Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Minhas irmãs, meu dedo cheio, mas o que acontece aqui que esse povo tá todo descabelado? Mas, gente, você aí de casa, você assim, por acaso, sabe o que tá acontecendo aqui em casa? Que tá todo mundo com os cabelos pra cima, até a Melzinha que gosta de ventear cabelo. Hã? Peraí, fala de novo que eu não curtei. Ah, sim, a mamãe vai arrumar o cabelo delas. Eu nem sabia. É isso mesmo, mamandinha, hoje a mamãe vai arrumar o cabelo de vocês e o seu também. Ai, que pão, mamãe, eu adoro arrumar o cabelo, gosto de botar laxinho. Não tanto laxinho quanto a Lilo gosta, mas eu gosto de laxinho. Mas, gente, você aí, você que já é minha quianja, só é minha quianja que se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o chininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Hum, deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu vou começar pela Melzinha. E como a Melzinha tem muito cabelo, eu vou usar duas chuchinhas. E pra enfeitar e ficar fofo... Ah, já sei! Essa aqui de moranguinho vai ficar super legal na Melzinha. Mel, vem cá você primeiro. Sempre é a Mel, né, mãe? Puxando o chaco, chode a minha demais. Calma, mamandinha, vai chegar a sua vez. O cabelo da Melzinha tá todo bagunçado. Mas, ele não está muito tecido porque a Melzinha sempre penteia o cabelo. Ela gosta de pentear. Então, eu nunca tenho problema em pentear o cabelo da Melzinha. É bem fácil, né, Mel? É sim, mamãe. Porque eu gosto de pentear cabelo, né? Eu atolo. O que ela não gosta mesmo é de tomar banho. Ah, é verdade. A Melzinha não gosta de tomar banho. Mas, nesse ano, você vai mudar, né, Mel? É, mamãe. Eu espero, né? Eu pedi pra Papai Noel pra eu mudar. Não, Melzinha. Isso você não pede pra Papai Noel. Você que tem que mudar. Tomar banho todo dia. Porque faz muito bem pra saúde. E você não fica com caraca, Melzinha. Ah, mamãe. Mas as minhas caracas já estão tão acostumadas a ficar comigo. Ah, Melzinha. Não tão, não. O cabelo da Melzinha, eu vou fazer duas chuchinhas bem aqui no alto da cabeça dela. Então, vai ser uma chuchinha diferente. Vai ser uma chuchinha com um pouquinho cabelo. E vai ficar bem no alto da cabecinha da Mel. Vai ficar uma chuchinha bem alta. Eu vou fazer aqui. E ela vai ficar muito fofa. A Melzinha, como é fácil de pentear o cabelo dela. Ela sempre deixa eu fazer todos os penteados que eu quero, né, Melzinha? É, Carol. Você pode fazer cada penteado que você quiser. Que eu sempre vou ficar bonita. Isso, Melzinha. É verdade. Agora, eu vou colocar essa chuchinha aqui. Pra sustentar o cabelo da Melzinha. Bem assim no altinho, como eu quero. Porque se eu não colocar essa chuchinha. Quando eu colocar a presilha. Ela vai cair muito fácil. Porque a presilha não aguenta o cabelinho da Mel. Porque é um cabelinho pesado. Então, primeiro eu tenho que colocar essa chuchinha aqui. Que já fica super fofo. Deixa a mamãe pentear aqui, Melzinha. Tá, Pau, mamãe? E agora, aqui do outro lado, eu vou pegar mais um pouquinho de cabelinho. Né, Mel? É sim, mamãe. É isso que acontece. Pegar mais um pouquinho de cabelinho. Pronto. Pentear. Tá doendo não, né, Melzinha? Claro que não, mamãe. Você nem faz meu cabelinho doer. Você faz tudo direitinho. Meu cabelo nem dói. Isso, Melzinha. Agora, eu vou colocar outra chuchinha aqui. Do outro lado. É claro, mamãe. Se eu não deixar você pentear, eu não fico nem fofa nunca mais, né? É, aí fica difícil. Eu vou abaixar o cabelo da Melzinha aqui atrás, ó. Que ele tá um pouquinho alto. Porque eu fiz uma Maria Chiquinha alta nela. Então, eu vou colocar um pouquinho de aguinha. Molhar um pouco. Com esse borrifadorzinho que eu tenho. E vou abaixar o cabelinho dela assim. Olha só como é que ficou legal. O cabelinho fica mais baixo. E não fica aparecendo aqui no meio. Aquela parte aberta. Vou colocar aqui do lado também. Um pouquinho de aguinha, Melzinha. Tá bom, hein? Ai, tá geladinha, mamãe. Não deixa pingar no meu corpo não, que eu estago. Tá bom, Melzinha. Pode deixar. Agora, eu vou colocar a presilha de moranguinho. Olha que fofinha que é essa presilha. Tem o moranguinho aqui e o moranguinho ali. Vamos lá, Mel. Tá bom, mamãe? Olha que coisa mais linda que ficou a minha, Mel. Ah, meu Deus do céu. Dois moranguinhos na cabeça. Olha só que lindo. E esse aqui é o penteado da Melzinha. Deixa a mamãe secar seu rostinho. Prontinho, Mel. Você tá linda. Ah, agora minha filha é mais difícil de pentear o cabelo, né, Lilo? Não, mamãe. Mas você é difícil de pentear o cabelo sim, Lilo. Não show, mamãe. O que acontece é que eu biguei com a escova. A gente não fez as pazes ainda. Mas, Lilo, já chegou 2020. É um novo ano. É o ano de fazer as pazes, você não acha? Hum, deixa eu penchar muito bem. Bom, já penchei. Não acho, não. Ai, meu Deus. Mas hoje você vai deixar pentear, Lilo. Olha, a mamãe vai molhar aqui. Pra ficar mais fácil de pentear. Ai, tá bom, mamãe. Já que eu tenho que ficar nesse prejuízo, eu vou ficar nesse prejuízo, né? Isso, Lilo. Você tem que ficar nesse prejuízo hoje. Vamos lá pentear esse cabelo. É, Lilo. Tem que pentear esse cabelo. Ai, mamãe. Ah, Lilo. Aguenta. Sabe por quê? Porque você não deixa a mamãe pentear nunca esse cabelo. Olha como ficou um ninho o cabelo da Lilo, crianças. Parece até um ninho de galinha. Não, mamãe. Não parece um ninho de galinha, não. Parece sim, Lilo. Porque tá muito descido. Olha só isso aqui, crianças. Fica até difícil de pentear um cabelo desse. Ah, mamãe. Por quê que você não pentea depois da banhar, mamãe? Ah, Lilo. Tem que pentear todo dia. Se você deixasse a mamãe pentear todo dia, não ficava assim, Lilo. Tá bom, mamãe. No cabelo da Lilo, não dá pra fazer muitos penteados. Porque ela não deixa pentear. Então, eu vou fazer um amarradinho assim, ó. De rabo de cavalo. Ah, mamãe. Você também já quer pentear meu cabelo todo dia. Todo dia. Pentear meu cabelo todo dia, mamãe. Lilo, o cabelo tem que pentear todo dia mesmo. Porque senão fica todo tecido assim, Lilo. Ah, mamãe. Mas eu só gosto de pentear só no Natal. Mas o Natal passou e você nem penteou, Lilo. Ah, mamãe. Mas por que eu esqueci, né? Ah, Lilo. Vou molhar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho mais. Pra ficar mais fácil. Ah, mamãe. Eu tenho que molhar. Eu gosto, mamãe. Mas pentear não. Tá bom, Lilo. Vamos lá, então. Pentear esse cabelinho. Eu vou colocar o cabelo da Lilo todo pra cima. Porque olha só como é difícil de pentear, crianças. De tanto que ela não deixa a mamãe pentear, fica muito difícil. Olha só. Até a franjinha da Lilo já está bem crespa. Porque ela não deixa pentear. Agora aqui na Lilo, eu também vou colocar um elástico no cabelo dela. Pra ficar mais fácil segurar, porque a Lilo tem muito cabelo e cabelo muito embolado também. Vocês em casa, crianças, tem alguma filhinha com cabelo muito embolado igual o da Lilo? Se vocês têm, escreve aqui pra eu saber por que o cabelo da sua filhinha tá embolado. Também é porque não penteia? Porque não deixa pentear igual o da Lilo? Ou é por outro motivo? Escreve aqui pra gente, pra gente poder saber por que o cabelinho da sua baby embola. Pronto, Lilo. Agora a mamãe vai botar o lacinho. Olha aí. Tá com o rostinho todo molhado, Lilo. Ah, mamãe, eu não queria pentear cabelo. Viu, Lilo, já até acabou. Só falta o lacinho. Achim, mas eu quero muito o lacinho, mamãe. Calma, Lilo, calma. Olha, Lilo, a mamãe vai colocar esses dois lacinhos em você e vai ficar super fofo. Mamãe, eu adoro peixinho demais. Calma, Lilo, olha só. A mamãe vai colocar assim, ó, bem do ladinho da sua cabeça. Vai ficar super diferente. Olha só que lindo. Um aqui e outro aqui. Olha que penteado diferente, Lilo. de rabinho de cavalo, mas com dois lacinhos aqui. A mamãe acha que ficou muito fofo, Lilo. Ah, tá bom, mamãe. Então, mamãe, eu vou me conformar com todos os lacinhos. Olha só, crianças. O penteado da Lilo, rabo de cavalo e dois lacinhos, um de cada lado. Ficou super fofo. É, ficou super fofo. Eu aposto que não é a minha vez. Calma, Amandinha. Agora é a vez da Laurinha. A Laurinha é uma menina super bonita, né, Laurinha? É, mamãe, eu já quero te dar um beijinho hoje, não foi? Foi sim. E a Laurinha deixa pentear o cabelinho dela. Olha só a franjinha dela. Tem uns cachinhos super fofinhos. A mamãe sempre penteia assim, ó, o cabelinho dela, porque ela deixa. Ela é muito boazinha pra pentear o cabelo. Não dá trabalho. Mas o cabelo da Laurinha, quando ela dorme, fica todo amassadinho aqui atrás. Olha só, tá vendo? Aí a mamãe tem que soltar os cachinhos. Vou soltando assim, ó, os cachinhos da Laurinha. Porque os cachinhos da Laurinha são muito fofinhos. Muito graciosas. E ela adora os cachinhos dela. Depois eu faço assim com a mão, ó. E vou soltando mais ainda os cachinhos. Olha só como ficou agora. Não tá nem um pouquinho amassado. Tá super fofinho, super lindo. Agora vira pra cá, que a mamãe vai ajeitar aqui na frente. Olha só os cachinhos dela. Que coisinha mais fofa que é. Na minha Laurinha, eu vou colocar esse lacinho super fofo, vermelhinho. Que vai combinar aqui com a alcinha do vestidinho dela. Super fofinho. É uma tiara. Não é bem um lacinho, né, Laurinha? É isso, mamãe. E eu acho que tá bonita com isso, né? Fica assim. Você fica mais fofa ainda. Você já é fofinha. Com essa tiara, fica mais fofa ainda. Olha que coisa mais linda. Eu deixo a franjinha dela de fora. E agora é só acertar os cachinhos aqui. Com a mão mesmo. Pra ficar bem fofinho. Olha que linda, minha princesa. Mamãe, ainda não cegou a minha vez. Calma, amandinha. Eu vou fazer primeiro na Lulu. Depois é você. Mas eu sempre chove que a mamãe é pro chachaco das minhas irmãs. Ah, mas essa minha amandinha, o cabelinho da Lulu, está praticamente arrumadinho. Eu vou pentear só a franjinha dela, né, Lulu? É isso sim, mamãe. Eu vou ter macarrãozinho. Não, Lulu. Agora não é ó de macarrãozinho. A Maria Chiquinha da Lulu também tá super arrumadinha. A dela é diferente. A da Lulu tem um rodamunho bem aqui, olha. Então ela fica um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. E fica super fofo assim mesmo. É um pouco diferente da Maria Chiquinha que eu fiz na Mel. A mamãe coloca um pouquinho mais pra cima aqui, olha só. Pra ficar super fofinho e arruma aqui dos ladinhos. Na minha Lulu eu vou colocar esses dois lacinhos super fofos. Olha só que bonitinho que eles são. Vem cá, Lulu. Tá bom, a mamãe coloca aqui em mim, né? Isso, a mãe vai colocar em você a presidinha bem aqui. E olha só como ficou uma graça de um lado. E agora a mãe vai colocar do outro, Lulu. Tá bom, mamãe? Olha que lindeda que ficou a minha, Lulu. Agora sim, a mandinha é a sua vez. Ai, até que enfim, né, mãe? Que caixa e que chove. O cabelo da mandinha é o cabelo de plástico, né, mãe? Que antes já chove. Isso, é um cabelo de plástico. Mas a mandinha tem uma trancinha super fofa aqui. Ah, não é pra me gambar, não. Mas meu cabelo é o mais bonito de todos. É, o seu cabelo é muito bonito mesmo, a mandinha. E aqui o cabelinho da mandinha é penteadinho assim pra trás. Mostra muito direitinho, com muito detalhe, hein, mamãe? Pode deixar, mandinha. Então a gente penteia assim, ó. Com cuidadinho pra não desfazer a trança da mandinha, né, mandinha? É isso, mamãe. E eu não tenho fã já, né? Não, a mãe penteia assim pra cima. A mandinha tem um lacinho bem aqui. E o que você gosta que a mamãe coloque aqui, a mandinha, no seu lacinho? Ah, eu gosto quando a mamãe coloca cabelo de neném que ancha, baby alive, a mandinha, o nenenzinho da mamãe de verdade. É isso mesmo, a mandinha adora quando eu coloco nela uns cabelos de verdade. Então eu vou colocar nela hoje esse cabelo aqui, super fofinho da Cinderela. Ele é azulzinho e a mandinha vai adorar. Tem uma presilha aqui, ó. Então fica bem facinho de colocar bem aqui na florzinha da mandinha. Assim. Olha, mandinha, como você ficou linda. Ah, é verdade. Vocês já acharam que eu fiquei linda? Mas, mamãe, que foi, a mandinha? Mãe já colocou cabelo em você. Qual é a marmota dessa vez? Mamãe, coloca mais um. Ah, mandinha, então tá bom. Ó, a mamãe vai colocar esse rosinha aqui. Que é da Ariel. Ele é bem fofinho. O cabelo é todo rosinha. Também é de presilha. Como a mandinha tem essa florzinha aqui, fica fácil. Ó, eu coloco aqui. E pronto. Olha que fofa que ficou a mandinha. Ah, não é pra me gambar, não, sabe? Mas quem foi o cabelo mais bonito? Quer ver aqui pra me saber? Com certeza foi o meu, porque é roja e ajú. Mas, gente, vou chegar aí nesse cantinho. Não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Estava um dia muito calmo. Eu e a minha pepeta. Deixa eu tirar ela pra você escutar ali ao direito. Ponto, ponto. Gardei a pepeta aqui, ó. Na minha bolsinha. Então, era um dia muito calmo, pacato, aqui na nossa caixa. Quando, de repente, a campainha tocou. E a mamãe e eu fomos lá ver o que ela... Você quer conhecer essa historinha, quer? Então, não esquece de já deixar o seu like. Se inscrever no canal. Vamos lá ver o que aconteceu. Tem um neném batonçado aqui. Calma, neném. Não sola. Eu vou levar você pra dentro. Ai, meu Deus. E agora? Como é que eu vou cuidar desse neném? Amandinha, a mamãe pode cuidar dele pra você. Mamãe, deixa eu cuidar do neném. Então, tá bom. A mamãe vai trazer uma coisinha pra você dar banho nela, tá bom? Tá bom, mamãe. Neném, você é tão bonitinha. Mas você tá toda suja. Calma que você já vai tomar banho, hein? Olha aqui, Amandinha. Você pode dar banhozinho nela aqui, ó. Ah, mãe. Então tá bom. Eu vou dar o banho nela. Vamos lá, neném. Vamos tomar um banhozinho. A mamãe, a Amandinha vai tirar você daí. Deixa coberta, hein? Neném, você é muito pesada. Eu vou tirar a sua calcinha também. Vamos lá pra aga. Não pode solar que a aga tá fina, hein? Vamos lá, neném. Ai, eu acho que eu tô meio desateitada. Entra, neném. Aí na aguinha. Entra, entra. Mas, neném, você tá um pouco pesada, hein? E também você tá um pouco grande pra essa banheira. Eu pensei que você ia caber de leitinho, hein? Mas você andou comendo muito papinha e você ficou pesada e gordinha. Vamos tomar banho. A mamãe, a Amandinha vai colocar o shampoo pra você, neném. Olha que gostoso. Shampoo. Vamos lá, neném. Shabuá o corpinho. Vamos shabuá essa cabecinha. Não shabuá não, que esse shabu não arde no olho, não. A neném reclama. Ah, shabuá a cabecinha. Nossa, mas você tá tão cheio de calaca que nem quer sair. Criança, criança. Onde você arrumou essas calacas todas? E nem eu que sou bagunceira, tenho tanta calaca. Seja de banho. Vamos sair daí. Ai, como você é pejada. Vamos, vamos. Onde que eu vou colocar você? Não tem berço mais nessa casa. Essa casa já tá cheia de que ancha. Ai, pede aí que eu vou pensar numa coisa. Hum, dessa vez, dessa vez, onde eu posso botar essa galota? Ah, já sei. Acho que eu vou botar ela na casinha do floquinho. Vocês acham que vai ser boa ideia, criança? Vocês acham que ela vai caber ali, ó, na casinha do floquinho? Quer ver aqui pra mim saber? Tô ir pelando. Quer ver? Não vai caber? Ai, meu Deus do céu. E a gola? Aham, achei o lugar perfeito no meu carrinho de escopem. Ali é na cabe. Aham, pontinho. Agora você ficou bonitinha. Mas por que que você não quer falar nada? Deixa eu ficar aí calada. Que esses olhão regalado. Você tá com o quê? Quer com o olho na minha papinha, hein? Pode tirar o olho. Ô, Amandinha, o que que você tá fazendo? Eu tô cuidando desse nenenzinho aqui, ó. Que deixa ele olhar na porta. Você não tá vendo? Nenenzinho? Mas isso aqui é uma boneca. Moneca? Por isso que ela não falava nada. Eu pensei que eu tinha um nenenzinho. Eu pensei que eu agora era a mamãe de um neném. E eles me tolaram porque isso é uma boneca. Você acha isso injustiça que acha? Você acha que foi coisa muito feia? Isso é que acha que hoje se me tolaram, me enganaram. Ela não é neném de verdade. Ela é boneca. Se vocês acham que eu fui injustiçada, quer vir aqui pra me saber, hein? Você é novo aqui no canal. Não esquece de se inscrever pra vídeo de legal que a gente faz, confusão, guitaria, bagunça, papinha. E dá o nosso like, hein? Que nós adoramos o like. Beijo. Dá um beijo também, boneca. Beijo. Até o próximo vídeo da boneca.